Bem-vindo ao nosso canal. Por gentileza, deixe seu like e inscreva-se no canal. A prática regular de exercícios físicos é essencial para a manutenção da saúde e do bem-estar geral. Entre as diversas modalidades de exercícios, a calistenia se destaca como uma forma eficaz e versátil de treinamento que utiliza o peso corporal para desenvolver força, flexibilidade, resistência e coordenação. Vamos explorar os benefícios específicos da calistenia e sua importância dentro de uma rotina de exercícios. Importância dos exercícios físicos. Saúde cardiovascular. A prática de exercícios regulares como a calistenia melhora a saúde cardiovascular, aumentando a circulação sanguínea e reduzindo o risco de doenças do coração. Fortalecimento muscular e ósseo. Exercícios de calistenia ajudam a fortalecer os músculos e ossos, prevenindo lesões e condições como a osteoporose. Melhoria da saúde mental. A atividade física libera endorfinas, hormônios que promovem uma sensação de bem-estar, ajudando a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão. Controle de peso. A calistenia auxilia na queima de calorias e no controle do peso corporal, prevenindo a obesidade e suas complicações associadas. Aumento da flexibilidade e mobilidade. A prática de exercícios de calistenia melhora a flexibilidade e a mobilidade, facilitando a execução de movimentos cotidianos com mais facilidade e eficiência. Benefícios da calistenia. A calistenia é um método de treinamento que utiliza o peso corporal para realizar uma variedade de exercícios, promovendo um condicionamento físico completo. Aqui estão alguns dos principais benefícios da calistenia. Fortalecimento muscular. A calistenia trabalha todos os grupos musculares, proporcionando um fortalecimento equilibrado e funcional do corpo inteiro. Melhoria da flexibilidade de mobilidade. Muitos exercícios de calistenia envolvem movimentos dinâmicos que aumentam a flexibilidade e melhoram a mobilidade das articulações. Aumento da resistência muscular. A prática regular de calistenia aumenta a resistência muscular, permitindo que você realize atividades físicas por períodos mais longos sem fadiga. Melhoria da coordenação e equilíbrio. Exercícios de calistenia exigem controle corporal e estabilidade, ajudando a melhorar a coordenação e o equilíbrio. Versatilidade e conveniência. A calistenia pode ser praticada em qualquer lugar, sem a necessidade de equipamentos caros, tornando-se uma opção acessível e conveniente para todos. Como praticar calistenia? Exercícios básicos. Comece com exercícios básicos de calistenia, como flexões, abdominais, agachamentos, barras e pranchas. Esses exercícios trabalham os principais grupos musculares e preparam o corpo para movimentos mais avançados. Progressão gradual. À medida que você ganha força e resistência, introduza exercícios mais desafiadores como pistols, agachamentos unilaterais, maço ou PS e variações avançadas de pranchas. Manutenção da forma. Concentre-se em manter uma boa forma durante todos os exercícios, mantendo o corpo alinhado e evitando movimentos bruscos ou compensações. Rotina equilibrada. Estruture uma rotina equilibrada que inclua exercícios para todas as partes do corpo, variando a intensidade e a duração dos treinos para evitar a monotonia e promover a progressão. Conclusão. A calistenia é uma modalidade de exercício físico que oferece inúmeros benefícios para a saúde e o condicionamento físico geral. Ao incorporar a calistenia em sua rotina de exercícios, você pode desenvolver força, flexibilidade, resistência e coordenação. Além de melhorar a saúde cardiovascular e mental. Pratique com regularidade e atenção à forma correta para aproveitar ao máximo seus benefícios. Sempre consulte um profissional de saúde ou um treinador físico se tiver dúvidas sobre a execução correta dos exercícios. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Aproveitando, deixe seu like e inscreva-se no canal. Deixe um comentário se já faz exercícios de calistenia com frequência e se concorda que ajuda no condicionamento físico. A seguir sugestões de mais vídeos para continuar assistindo no canal.